Anitta tá ligando pra Ludmilla, gente. Anitta? O que que aconteceu? Garota, você não sabe, eu tive uma ideia, eu acordei sonhando com isso. Uma ideia, tipo assim, triunfal. Que susto também tem que ter acontecido alguma coisa com alguém. Não, não, escuta. Cara, por que que a gente não monta uma dupla sertaneja, tipo eu e você? Sertanejo? É, sertanejo, mas só que de funk, sabe? Porque nunca existiu isso, duas mulheres cantando funk nejo. Tipo um DVD de funk nejo, eu sonhei que essa p*** foi, eu sonhei que a gente... Tipo, era mundialmente conhecida, muito famosa. Misturar, misturar umas várias vibes diferentes de música. Pode ter um sertanejo também, mas não vamos fazer só um sertanejo. É tipo assim, uma mistura doida, tipo pop, funk, axé, tudo junto, tipo só nós duas, forró, rock. Sabe, tipo assim, gente, muito over, tudo diferente de tudo que a gente já fez. Um DVD f*** do Wise, esquece. O que que tu acha? Vou pensar numa maneira de não ficar maluco. Calma que tem que amarrar isso direito. Tipo, roupa de animal. Tipo, estampa, sabe? Assim, bem piradona mesmo. Tipo, eu vi uma coisa da Jennifer Lopes, que eu fiquei louca numa apresentação que ela fez. Roupa de animal. É, cara, tipo roupa de animal. Clipe na fazenda. Sabe, coisa bem tipo... O que que tu acha? Eu tenho que ter uma versão pra criança. E uma versão pra criança? Tipo, versão pra criança. Eu acho que a gente tem que ver... Meu Deus, calma a f***, vai fazer tudo isso? Cara, o mais engraçado foi você falando assim, toda sem graça. Tipo, tá, cara, a gente não, a gente pode ver. A gente tá no programa da Maísa. Oi, Anitta! Anitta! Anitta, a gente ia falar... Eu falei pra Lúdia falar que ela tinha virado vegana, só que a gente achou fraco. Então fomos criando aqui uma trollagem ao vivo. Ai, meu pai eterno. E olha que dessa vez eu acreditei. Ai, me dá. Imagina a gente entrando de bicho no palco, olha só, gente, que eu tô sentando a Neide. Pra criança ainda por cima. E a letra é pra criança. Eu tô me pegando ali. Eu sou tão maluca que tu acreditou. Ai, ai, um beijo. Fica aí bem. Adoramos a sua participação. Um beijo, um beijo, um beijo.